Fala galera, bem-vindos a mais uma live de COVID Vanguard, e antes de começar, deixa eu mandar aqui um alerta para a galera, de que começou a live, né? E antes de começar, eu queria mostrar para vocês um clipe, mas deixa eu botar aqui para ver se é, fazer um convite para os meus amigos, para a galera entrar aí para dar uma moral, deixa eu botar aqui que está ao vivo, começando, compartilhar, compartilhar com lista, deixa eu compartilhar com lista, pô, e que merda, achei que desse para compartilhar, mais um dia, clica aí, pô, isso aí, mais um dia, estamos juntos aí, rapaziada, o filmeiro já está na área aí, nem reclamou que eu estava sem áudio, lista das lives, isso aí, filmeiro, vamos lá, deixa o comentário aí, curte, olha só, olha só o que que eu, olha o que que é para você, vou olhar uma parada aqui, primeiro, vou tomar um cafezinho aqui, só um segundo, se liga, se liga, não, CS não, CS é chato demais, a próxima live é terça-feira, vai ser GTA, RP, ou online também, porque a gente tem feito umas, eu sei que eu sou pereba, porra, não precisa ficar falando para todo mundo, né, caralho, se liga, não, ninguém quer ver, CS já está saturado, se não tiver ninguém na grande capital, a gente faz a live de, de, do online, pô, a gente zoou para caralho no online, vai ser vídeo bom, o Wanderlin vai editar lá para a gente também, vai ficar coisa boa também, aliás, deixa eu mandar um convite para o Wanderlin, que eu acho que ele não, não está no Groups. Ô Rafinha, não adianta você deixar aberto, cara, você tem que se inscrever, né, no canal aí, deixar um comentário, a gente tem meta até de comentário, tem que atingir uma média aí de, pelo menos, cinco pessoas fazendo comentários por dia, sacou, para aumentar aí a, a deixa, pô, dá essa moral aí, vou mostrar para vocês, deixa eu mandar para o Wanderlin aqui, deixar aqui o áudio e tal, ah, moleque, Cirão está na área, já está aqui participando da live, aí, se liga, se liga, olha o que eu vou botar aqui, vou ficar quietinho para vocês assistirem, tá, se liga, se liga, olha só, o que que vai, o que que está rolando aqui. Fala galerinha, estamos ao vivo, bonitos aqui, no Twitch, novamente, ficando presença e gravando ao mesmo tempo, dessa vez. Estamos ao vivo e gravando. Vamos dar aquele rolêzinho de helicóptero. Melhor você jogar para a sua direita, hein? Essa câmera fica, né? Alguém dá a cheia aí, ó. Está batendo as árvores aí, filho. Se eu morrer, eu estou fulido, estou cheio de pistola, cheio de árvores, maluco. Vai, maninho, mete a camerazinha. Vai, vem cá, mete a câmera certa, vai. Tem que pousar aí, eu estou falando. Nossa senhora, carregando o boi não. Aí, está gravando e fazendo live no Twitch ao mesmo tempo, não caiu um frame aí. Aí sim, hein. Deixa eu ver. Ai, ai. Olha que pariu, só pode estar de sacanagem. Ai, é Gilmob, é essa. Ele é doido. Ele é maluco. Mas vai voltar, não? Voltou. Nossa, ainda está com a mente turva ainda. Agora voltou. É. Como é que faz para dropar uma boturba, né? Não sei. Lá no hospital, lá. Segura aí. Vamos lá, eu te levo de helicóptero, pô. Não, não, não. De helicóptero, se cair eu vou morrer, doido. Mas por que o helicóptero vai cair, seu piloto? Como é que o carro apareceu aqui de novo, se ele estava lá no prédio? Ah, sei lá. Apareceu aí. Vou ficar voando de helicóptero, então. Boa. Boa. Uma boquinha que o helicóptero vai cair, seu piloto. Tá bom. Ah, cadê a tua, Maria de Jana? Bicho, peguei molhadinho. Ai, que delícia. Caraca, você parou o carro dentro do mato, é isso mesmo? Claro, o mato. Acho que eu parou o carro. Dá bobão, tu, né, Maria? Eu não tinha visto o carro aí. Mas por que o helicóptero vai cair, seu piloto? Caraca, eu vi de longe o barulho do helicóptero. Tamo no Visu, tamo no Visu aqui, frente à praça, olhando o movimento, em cima desse monumento aqui, com o helicóptero estacionado em cima do monumento, que eu descobri que é um novo heliponto. Ah, ô, sério? Batizei, batizei como novo heliponto. Ah, tá bom. Não, tá batizado já. Então eu tava jogando Call of Duty e apareceu um cara. Ó, passou uma moto aqui, tu, na moto? Sei lá. Não sei, não dá pra ver, tá muito longe. É você, tô te filmando, ó. Tô te filmando aí na tua moto. Tu tá com corrente na roda pra neve? Sim. É, deixa eu ajudar o cabelo. Caramba, o Mustang tá aqui também, mané. Que doideira, mané. E o meu Mustang tá aqui no teu carro. Valeu, galera. Obrigado aí por acompanhar, né, até quinta-feira aí. Na quinta-feira, tamo nós três online aqui. Mas tem mais... Mais um membro da equipe aí, do Junto Armis. Pra TV, pra TV, pra TV. Toda hora eu esqueço de abrir o microfone. Então, de novo, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer... O Vandelin, meu camarada. Grande editor de imagens. Cara engraçado também aí. É, tava mutado, né, Ciro? Eu tô ligado. Eu tinha deixado mutado. Deixa eu ver aqui. Prepper Chess. Eu já fiz o Prepper Chess. Do Coffee Funk Yard. E aí, queria agradecer o Vandelin mais uma vez. Que se juntou a equipe aí pra dar essa moral. Pra gente aí no canal. Que é graças a vocês que a gente consegue juntar essa galera, né? Temos aí um sonoplasta grande Ciro. Sonoplasta aí do... Trabalha aí comigo em vários projetos. A gente trabalha... Já trabalhou juntos muitos anos atrás aí. Tamo junto aí na atividade. Deixa eu diminuir um pouquinho a música. Tá boa a música, Ciro? Fala aí. Diminui um pouquinho. Acho que a música tava muito alta, né? Tá boa. Vamos lá, então. Vamos lançar. Ah, deixa eu baixar aqui no meu fone de ouvido. A música... Streama. Isso aí. A musiquinha é do Streama. Quem tiver aí... Pô, tem sete pessoas assistindo. Pô, deixa um comentáriozinho, cara. A gente precisa bater pelo menos três por dia. Se todo mundo aí que tá assistindo deixar um comentáriozinho e falar assim... Oiê. Olá. Pô, já dá uma moral pro canal, sacou? Pra gente bater a média. Vamos lá. Deixa um comentáriozinho aí, rapaziada. Só um comentáriozinho aí no canal. Não custa nada. Fala assim... Oi. Tchau. 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 Tava bom? Tava bom, então. Se o Círio falou que tava bom, então é porque tava bom. Então, então vamos aumentar de novo aqui. É porque tava alto no fone, Círio. E aí, pra jogar... Não pode estar tão alto pra mim, entendeu? Senão eu não escuto a galera. Apesar de que não faz diferença. Mesmo escutando, não consigo fazer nada. Eu tô empurrado. Ih, tem sete pessoas assistindo ao mesmo tempo, cara. Tá, gente. Tá batendo a meca aqui. Pode ficar mal, né? Vamos mudar a telinha agora. Stream do jogo. Ó o vídeo, ó o vídeo. Ó a vinheta, a vinheta. Tá fora do timing ainda, mas... Porque tem que pré-carregar. Mas já é uma dose. Se liga na música, Círio. Olha a trilha desse jogo, véi. Pô, o jogo é absurdo. O jogo é absurdo. Ah, queria contar uma parada pra vocês. É... Eu tenho live-team aqui em casa, né? Toda a minha vida achei que era fibra e tal. Até porque no site 60 Mega tá escrito como fibra, né? E aí... E aí... Ele fechou pra... Mas vai reabrir. Teve uma atualização. E aí eu descobri... Tá abrindo. Aí eu descobri que, na verdade, 60 Mega não é fibra. É mole? 60 Mega não é fibra. Então eu tô em negociação com a Oi. Que tá me oferecendo um plano mais barato e melhor. A mensalidade tá sendo mais barata e melhor. Então... Então tá valendo a pena. Sacou? Aí eu tô em negociações com eles. Vou experimentar por um tempo. A Oi aqui em casa. Fibra. Que aí é um plano de 200 Mega. De download. 60 de upload. Fibra. E... Porra, fechou de novo o jogo. Vai abrir de novo. Tem outra atualização. Vamos tentar mais uma vez. Senão eu vou ter que sair dessa tela aqui. Porque eu não quero ter paciência. Tá me... Cara. Fechando de abril. Fechando de abril toda hora. Depois a live, obviamente, ela vai também para o Jutubil. Ela também vai para o YouTube, a live. Porque eu tô gravando ao mesmo tempo. Aí eu dou uma enxugadinha nela. Porque ontem eu dei mole. Eu não enxuguei a hora que eu... Eu parei para almoçar. Porque eu fiquei almoçando aqui. Tinha que ter cortado. Enfim, eu fiquei batendo papo com o Marcelo que estava online. Foi legal. Vamos ver se agora vai entrar. Check for updates. Fetch my file. E aí, Filipe. A partir de amanhã já vai estar liberado para você. Você pode baixar. Se tiver tempinho, joga. Para aprender, para se familiarizar. Aqui no domingo vai ter live com o filmeiro. A gente ainda está decidindo o horário. Porque a gente ainda não sabe o horário tudo. Para fazer a live. A gente ainda está decidindo isso. Mas vai ter domingo, vai ter live com o filmeiro. E quem estiver assistindo, deixa um comentário. Se você não tem continha. Temos três só. Tem que aumentar um pouquinho isso aí. Para a gente poder passar do mínimo. Vamos lá. Dá essa moral para a gente aí. Valeu. Certo. E aí, está boa a música agora, Ciro? Está maneiro? Agora está boa a música, né? Está alto também. Deixa eu ver se não vai atrapalhar no gameplay. Porque eu tenho que ver o gameplay. O mais importante é o gameplay. E aí, está vendo? A gente está achando alto, olha. Beleza. Deixa eu fazer um negócio aqui. Que eu tenho que ver os... Os settings da transmissão também. Rolam as playlists. Pode tirar os três DBs. Eu tirei. Tirei. Tirei os três DBs agora. E... Já mudaram. Tiraram... Não, não. Cadê o outro? Só posso jogar esse aqui? Champion Hill 2? Não quero jogar o 2. Quero jogar o... O time lá, pô. Não. O Rafinha está online, mas não está online. Tem uma arma nova aqui. Abel. Sapper. Manhunter. Overwatch. Mon Wolf. Carrier. Vamos trocar o Carrier. Sub Machine Guns. Ah, liberou a Stain. Pô, mas eu não quero jogar nesse modo, não. O que é meu preferido? Qual é, John? 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 Esse é o novo COD. Vanguard. Já fiz a live ontem. Eu já comecei com a live dele ontem. Seguindo hoje com a live. Gunsmith. Ah, Fabric Grip. Vamos ver. Ah, melhora a Stability. Então, vamos usar. Ainda não tem Barrel. Olha lá, dá pra botar 10 paradinhas nas armas. Hum, diminuiu o Fire Power. Esse aqui é o... Esconde o Flash. Que estava muito alto. O cara... Não estava cheio de bug, não. Assim, eu joguei na boa. Não achei ele cheio de bug, não. Achei ele na moral. Não, peraí. É, só filtro. BD Skeleton. Não, porém. Não, porém. Não, porém. Não, quero meter mais tiro mesmo, esse aqui não sei, tipo de munição subsônica É, Jon Jon não está mais jogando essas paradas, só joga Rocket League agora Alert Demolition, Killstreaks ainda é a mesma coisa Então é isso, Play Agora, eu não queria jogar a Champion Hill 2, será que eles obrigam a gente? Não, o filmeiro está sem o jogo ainda, ele vai jogar esse final de semana no Open Beta Final de semana tem o Open Beta Aí a gente vai, aí vai jogar Aí vai estar liberado Esse aqui é o Early Access, assim, só para quem comprou Amanhã ele vai baixar para jogar Cadê os outros modos? Tiraram? É, cadê? Sim, Deathmatch Domination é legal Não tinha Domination ainda Aqui o Confirm É, não deixa não Pô, esse é muito chato O cara vai ficar, porque o cara depende de você para jogar Que merda Os cara vão ficar muito puto comigo Enfim É a vida É isso aí Jon Jon está na área Tem as pessoas assistindo Vamos ver quem manda mensagem Granja, depois eu vou Depois eu vou ouvir teu áudio, cara Nossa, bem que agora está parado Só volte Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto